Hoje eu tô aqui com... Fala galera, estamos aqui Mais um vídeo, o Gagito Oi Me deixa Eu vi seu vídeo de hoje Tô começando agora Oi, tudo bem? Tinha duas luzes no mato E galera, a gente trouxe uma lanterna Mostra aqui essa lanterna É a única que a gente achou E essa daqui tá assim, bateria Então tá bem zoado mesmo Ih, deixa eu explicar pra galera antes Será que... Oxi Cê é besta? Mano, galera Essa lanterna aqui, ela tá muito fraca Porque a bateria tá acabando Olha isso A gente veio super lanternizado hoje Mas porém não tá adiantando muito Pelo amor de Deus, pera aí, deixa eu botar a sominha pra lá Pra ver se vai Vai calar, tô caindo Tira aí, Felps Ô, merda, eu vou filmar o quê? Puta, mano, tá muito baixo, velho Segunda aqui, Gabriel Boé aqui na frente Fala, mano Ai meu Deus A minha lanterna é iluminada aqui, hein Isso aí deu uma improvisada legal, né? Antes de mais nada Olha, a gente tá indo naquele lugar que eu falei pra vocês Que é na montanha hoje, que é a lenda E hoje tá pra ferrar Não tem ninguém no parque Não tem ninguém no parque Já são três da manhã, mano Três da manhã Ninguém Vamos embora pra galera Não tem ninguém, mano É verdade, olha galera Não tem ninguém, ó Tá deserto Tá deserto Mas enfim, galera Vamos subir aqui Tá horrível isso aqui, mano Tá horrível, mano É, dois e cinquenta e três, mano Que da hora, mano É, dois e cinquenta e três É três horas É, já deu três Tem que dar uma acalmada Tem que dar uma acalmada É três horas que acontece Vamos subir devagar Toma o nome pra tudo Foda que essa lanterna acabou a bateria, galera Logo agora Acabou? Acabou Abreu, galera Essa aí tá iluminando água? Oh Você ouviu? Eu escutei um barulhão Calma, calma Não vou não, velho Fez um... Calma, calma, calma O foda é que a galera não consegue ouvir, mano A galera fez muito barulhão de massa, né Eu ouvi, eu ouvi Caraca, velho Sério, mano Eu vou ir Na frente amanhã, né A gente vai tragar Eu vou ajudar vocês agora, velho Que Deus jogue Caraca, quem foi isso, mano? Mano, o povo não vai ouvir, pessoal Você é louco Pessoal, velho Pessoal, deu vídeo Que deu vídeo Acabou a bateria Pessoal, aí, então Putz Falei pra você, cara, filho Tiversalizado eu tinha em casa Mano, eu tô sem reação Pra o que você me falava Celo Ui, tá ali, bateu aqui Bateu o negócio aqui Bateu o negócio aqui, ó Galera, olha ali Olha ali, eu tô louco, mano Tô vendo o bagulho ali Não, onde, caramba? Nos celulares de pega Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? Mano O que, velho? O que foi, velho? Você é louco Você tá ouvindo o que, velho? Aqui, ó É por aqui, ó É na direita, aqui, ó Mano, cuidado É perigoso Mano, puta Não tá dando pra ver nada Tá, tá difícil, mano Tá dando pra ver, mano Tá muito escuro O bicho não pega, mano Não É que eu vou ir na frente? Pega no chão, né Galera, vou testar o negócio Peraí, rapidão Deixa eu testar o negócio aqui Ui, morcego aqui Ui, morcego aqui Ui, abaixa, abaixa, abaixa Você viu um morcego passando? Um morcego desse tamanho, velho? Eu acho que eu vou fazer igual o Felps Foi Fazer a gambiarra É bom, mas dói a testa Mas é muito bom Ah, não é se vira Peraí, galera É só um minuto Galera, voltei aqui Eu coloquei Eita O fora é que não dá pra gravar, mano Deixa eu ver isso aí Que bem louco Não dá pra gravar? Foi tipo um assobio Sei lá, mano Galera Não dá pra gravar? Olha isso A visão noturna que ele baixou Que bem louco Porém não tem modo gravação, mano É só pra foto, né? Mas dá pra ver muita coisa assim, mano Que merda Que merda Vamos descer, vamos descer A próxima vez que a gente vinha A gente... Olha o morcego aí, ó Abaixa, abaixa, abaixa Ou quando for assim Cêsar, abaixa, mano É, que ele vai dando Arrasante monstro Olha ele aqui, ó Galera Tá em cima, galera Vamos descer, vamos descer Eu não queria falar Olha aqui Olha ali em cima Na montanha Um bagulho andando, mano Que merda é aquela, velho? Que merda é aquela, velho? Eu não pegou um bagulho Não com o meu celular Gabriel Parou Meu celular não tá pegando, mano Não dá pra ver O meu pegou Pegou um bagulho branco rapidão Branco ali, ó Tô vendo Peraí, deixa eu dar o zoom Mano Vai baixando Não quer fazer o morcego É por aqui, Gabriel É por aqui Velho Pera Putz, mano Não dá pra ver Onde você viu, Italo? Tô falando onde? Aqui em cima ou aqui, ó? Tô andando ali, você viu, Gabriel? Gabriel, me filma aqui Mano, tô tentando ver, mano Me filma aqui Oita O bicho tá muito curto ainda Deu três minutos e meio, mano Já é três horas? Quanto? Um minuto Galera Quer esperar Vamos dar mais um minutinho, mano? Não sei se eu tô em choque Tô vendo coisa Mas eu tô vendo um monte de coisa branca Eu também, mano Eu também Não sei se é coisa da minha mente, mano Você tá com medo e é foda Você imagina um monte de coisa, mano Sim Galera O foda é que Ambas as lanternas Não tão boas Essa daqui é uma lanterna muito antiga Deixa eu mostrar pra vocês, ó Ela tem três jeitos Ela acende uma aqui Tá esquentando muito Ô, Pel Pega meu celular aqui Ela acende aqui na lateral E acende uma luz De alerta aqui, ó Uma luz de sinalização Que tá muito fraco, mano Tá muito fraco, velho Então, tipo É uma lanterna antiga já Então ela não tem muita força Né E aquela minha Essa daqui que eu trouxe, ó Essa lanterna aqui É uma lanterna muito boa Porém, ela tá sendo a feria Ela é muito boa, mano Ela tá sendo a feria Mano, eu gostei De fazer a visão noturna Que você abaixou Olha o morcego, cara O morcego tá aqui em cima Agora o lixo Acho que é do... Ó, morcego passou Mano O morcego passou Mano, o morcego vai ligar a gente, velho Tá passando o rastro Eu tô abaixado É que ele tá traído pela luz, mano É a outra que morde mesmo? É a que morde Ah, sai fora Galera, não dá pra ver quase nada Desculpa pela qualidade Ai, que isso Que merda é essa? Que merda é essa? Não sai fora Não, peraí Ó o morcego Ó o morcego Vem em cima de vocês Que merda foi essa, velho? Foi em cima de vocês, mano Foi da árvore do pevo Quebrou, não foi? Não sei, mano Tem alguém ligado Segura isso aqui Meu celular tá despertando de merda Ô, meu celular deu três horas em ponto Começou a despertar Mano, o morcego sozinho, mano Mano, é três horas Mano, eu tô ouvindo um passo Eu tô ouvindo um passo, mano Vamos tentar Cachorro 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 só late, mano Quando tem algum bagulho Mano, tá iluminando bem A gente pode chegar mais perto Mano, aquele Foi aqui Mano, o cachorro tá perto O cachorro tá perto Mano, aquele barulho veio daqui de cima, Felps Subindo, mano Desceu, achou uma coisa Que deu três horas agora, querendo ou não, mano Você fez esse barulho? Eu ouvi, eu ouvi Cuide, deu Cuide Calma, calma 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 Lá em cima, ó, tá bem longe, ó, tô com o zoom lá em cima O vento também tá pegando Tá brilhando pra... Olha aqui, ó, fez um barulho aqui Fiz um barulho aqui, tá ali Fiz um barulho aqui, calma Mano, a ave balançou muito agora Eu não vi, mano Mano, eu tô tão chato Mano, o que era aquilo? Tava se mexendo assim, ó, como se fosse uma roupa batendo vento Brilhando assim, ó Mano Mano, o que era aquilo? Tava pegando o seu, Léo É sério, olha o meu coração Mano, eu tô sem reação nesse bote Galera, desculpa que eu tô sem reação, eu tô em choque Não é a mesma coisa da casa, né, mano? Isso, eu quero arrumar isso aqui, mano Não é a mesma coisa de ver a manda A gente tá no lugar foda aqui, mano A manda a gente tá mais acostumado aqui A gente tá no meio de um mato Isso é louco, galera Aquele não é assombrado, mas é a sua casa, mano Aqui a gente tá no meio de um mato E eu acho que eu vou pegar lá Eu vou tentar pegar de novo aqui, lá na nossa onde tá Tava mais pra cima lá, Felps Pra cá, ó Caraca, moleque O que era aquilo, mano? Só foi a gente ver o negócio que começou a se mexer Não sei o que foi aqui, mano Mano, na moral Galera E tá se mexendo, mano Ô, Gabs, o que que era aquilo? Nossa, a mínima, ainda tô vendo Ainda tô vendo Mano, bizarro, velho Bizarro Galera, eu tô muito em choque, mano Olha o pior de cobre aqui Parece uma cabeça branca É o que? Que olho de cobre Caraca Eita A rua tá filmando, Bob? Cê é louco Puta, tô noção Ah, não mata Nossa, tá nojeira Mano O que? Tem uma trilha, mano Tem uma trilha aqui, ó Olha aqui Aqui, ó Mano, dá pra subir Mano, cuidado, velho Nem sobe, nem sobe, mano Vai até onde essa merda? Porém, dois bichos Mano, se tem trilha pra algum lugar, leva O que que cê quer fazer? Tem uma trilha aqui, ó Olha aqui a trilha aqui, ó Ô, três e dois já, mano Ainda? Vou vazar Vambora Mano, ficou com o vinho desolvendo Mano, vambora Galera, vou encerrar esse bicho por aqui Eu espero que vocês lançaram Galera, é isso, mano A gente encontrou uma trilha Não conseguiu uma granada de menina Mas ouviu uns barulhos estranhos lá A gente escutou uns barulhos A gente podia subir aqui, né? Cuidado aí, Felps Mano, sobe não Não sobe, não sobe, não sobe O que foi, mano? Tem uma coisa branca ali É sério Eu vou, eu vou parar Galera, enfim É isso, mano Deixa um like, comenta Compartilha pra geral Valeu, falou E aí